Analíticos e dialéticos falam, mas não se entendem. Um grupo não compreende o que o outro grupo está a dizer. O problema, no fundo, é um problema de sintaxe, porque os analíticos, desde Aristóteles, insistem, aliás, com toda razão, que toda proposição bem formada tem que ter sujeito e predicado. Se a gente diz, corre, a gente não está dizendo nada enquanto não acrescentar quem está correndo. Se a gente, entretanto, diz Sócrates corre, formamos uma proposição de forma correta. Esta é uma proposição bem formada e que faz sentido. Ora, os dialéticos, desde Platão, não costumam usar aquilo que os analíticos chamam de proposições bem formadas, isto é, constituídas de sujeito e de predicado. Platão fala do jogo dos opostos. A mesmice e a alteridade. O repouso e o movimento. O ser e o não ser. E qual é o sujeito? Qual é o sujeito lógico dessas predicações? De que Platão está falando? Mais dura ainda fica a pergunta em Hegel. A grande lógica de Hegel, a ciência da lógica, começa com um anacoluto. Ser, o ser indeterminado, ser sem nenhum conteúdo. E a gente pergunta, tudo bem? Este ser é sujeito ou é predicado? Ser é sujeito, falta o predicado. Se ser é predicado, falta o sujeito. De que Hegel está falando? Nós sabemos, pela introdução que Hegel faz na lógica da enciclopédia, de que todas as categorias da lógica, ser, nada, devir, etc., são predicados. Mas predicados de que? De quem? De que Hegel está falando? Quando ele diz, é ser, é nada, é devir, é espírito, é matéria, é natureza, é ideia absoluta. Este problema é um problema de compreensão. E este problema de compreensão, entre duas linguagens com sintaxe diferente, levou, na história da filosofia, a uma objeção muito forte, que é levantada a primeira vez por Aristóteles contra Platão, mas de forma muito mais radical, por Trendelenburg contra Hegel. Trendelenburg afirma que a dialética, ao afirmar a tese e depois a antítese, quando o dialético, então, posta a tese e posta a antítese, nega tanto uma como outra, o dialético está fazendo algo que é absolutamente contra as regras da lógica, sim, contra a primeira regra de toda e qualquer lógica, que é o princípio de não contradição. O dialético, ao fazer dialética, ao negar tanto tese como antítese, está refutando, recusando, o princípio de não contradição, o princípio de toda e qualquer racionalidade. Ele devia, como Aristóteles fala no livro Gama, ser reduzido ao estado de planta, pois não pode nem mesmo falar. Qual é o problema? Como se resolve este problema, posto por Aristóteles, por Trendelenburg e, no século XX, por Karl Popper? Se o dialético nega o princípio de contradição, realmente é impossível falar e dialogar com o dialético, porque ele, ao dizer, simultaneamente se desdiz. E quem diz e se desdiz não está a dizer absolutamente nada. E com isso nós entramos agora num problema que os dialéticos, assim ou assado, têm que resolver. Se não resolverem este problema, a dialética realmente está condenada à lata do lixo da história. Mas como resolver então o problema, colocado de forma tão dura, principalmente pelos lógicos como Trendelenburg e Karl Popper? Se tese e antítese são duas proposições contraditórias, se uma é verdadeira, a outra necessariamente tem que ser falsa. E é impossível, é logicamente impossível que ambas sejam falsas. Ora, a dialética afirma exatamente isso, que tese e antítese são ambas falsas. Assim sendo, a dialética está picando contra uma das primeiras e mais importantes regras de toda a lógica, no fundo, contra o princípio de não-contradução. A resposta a esta pergunta é muito difícil. E os dialéticos, desde que ela foi colocada no século XIX por Trendelenburg, estão procurando uma resposta. E na maioria dos casos, não conseguem encontrar uma resposta convincente. Alguns deles, inclusive, um querido professor meu, no começo de minha formação filosófica, Johannes Lotz, escreve no verbete dialética do dicionário de filosofia editado por Walter Brugger, que quando Hegel fala de contradição, ele não está querendo dizer contradição, e sim, contrariedade. Lembremos que no quadrado lógico, contradição é aquela oposição que atravessa o quadrado lógico, portanto, do A para o O, ou do E para o I, cruzando pelo meio do quadrado. Oposição de contrariedade é aquela que vige entre A e E. E se nós relembrarmos as regras lógicas sobre isso, sobre as quais vige unanimidade, duas proposições contraditórias não podem ser simultaneamente verdadeiras nem falsas. Isso todos admitem de Aristóteles até hoje. Mas todos concordam que duas proposições contrárias, A e E, não podem ser simultaneamente verdadeiras, mas podem sim ser simultaneamente falsas. Se a dialética, portanto, trata de proposições não contraditórias, e sim de proposições contrárias, tese e antítese podem ser proposições simultaneamente falsas. Pergunta-se, são proposições contraditórias? E a resposta clara, decisiva e dura é, trata-se de proposições contrárias e não contraditórias. Como se prova isso? Mostrando que o sujeito lógico, tanto da tese como da antítese, é o mesmo, que o quantificador é o mesmo. Hegel, na enciclopédia, diz que o sujeito lógico de todas as categorias é o absoluto. O absoluto é ser, o absoluto é nada. O sujeito é o mesmo, o quantificador não mudou. Na grande lógica, o sujeito implícito, não expresso, é tudo aquilo que foi pressuposto, é ser, tudo aquilo que foi pressuposto, é nada. Reparem que o quantificador é exatamente o mesmo quantificador universal. Assim sendo, fica demonstrado que o quantificador não mudou e que se trata, neste caso, de proposições contrárias e não contraditórias. Quando Hegel e os dialéticos falam em contradição, eles querem dizer aquilo que hoje os lógicos chamam de contrariedade. E a objeção de Popper fica, sim, bem resolvida. E um dos grandes óbvices para este diálogo entre analítica e dialética fica removido. E um dos grandes óbvices Como vimos antes, dialética se faz não mediante contradição no sentido contemporâneo da palavra, e sim mediante a contrariedade. Daí, a dialética entre mestre e discípulo. Mestre e discípulo não se opõem como polos contraditórios. Não. Mestre e discípulo se opõem por contrariedade e existe uma relação dinâmica entre eles. O mestre é mestre porque quer e pode ensinar. O discípulo é discípulo porque quer aprender. Mestre e discípulo entram numa relação dialética que inicialmente é assimétrica, que inicialmente é assimétrica, mas que no decorrer do aprendizado vai se tornando menos assimétrica até ficar uma relação simétrica. E neste exato momento, o discípulo deixa de ser discípulo e fica mestre como o mestre. A gente vê neste processo como a assimetria que ocorre vai sendo superada e guardada numa relação que continua dinâmica, mas em que a unidade é acentuada. Voltando àquilo que nós vimos antes, esta relação e todas as relações dialéticas são relações que se predicam da totalidade. Então, tanto mestre e discípulo como senhor e escravo, como qualquer outra relação que seja realmente dialética, mesmice, alteridade, repouso e movimento, são predicados que são predicados de um sujeito que é sempre o absoluto, a totalidade. A totalidade que eu estou pressupondo e que tenho que repor criticamente no sistema. Tudo é ser, tudo é nada, tudo é devir. Ao falar assim, a gente vê com clareza que as oposições dialéticas são, do ponto de vista da terminologia da lógica contemporânea, polos contrários e não polos contraditórios. A dialética, portanto, não nega o princípio de contradição, muito pelo contrário, trabalha com ele. A dialética é de uma extrema coerência lógica. O que ela busca em oposição à analítica é a unidade. A analítica corta e separa, distingue para evitar a contradição. A dialética pega aquilo que foi separado pelo corte analítico e tenta juntar de novo as partes num todo orgânico. A mola motora do pensamento dialético é essa busca pela totalidade. E essa busca impede que a gente, ao fazer oposições de tese, de antítese, de contrários, impede que a gente se agarre a um deles desprezando o outro. É preciso que ambos se superem para que na unidade se reencontre a totalidade. Este é o sentido da síntese dos opostos. A CIDADE NO BRASIL A dialética ascendente parte da multiplicidade das coisas e, trabalhando com tese e antítese, ambas erradas, ambas falsas, procura uma síntese. Esta síntese novamente entrará em conflito com uma outra teoria ou proposição que só de que se transforma em tese oposta a outra antítese. E assim se sobe de uma síntese para a outra, cada vez mais perfeita e mais alta, até chegarmos ao ápice da pirâmide. Lá estão os primeiros princípios e é de lá, do ápice da pirâmide, que devemos desenvolver a dialética descendente que vai, a partir dos primeiros princípios, voltar explicando até as coisas concretas do nosso mundo. A dialética ascendente leva aos primeiros princípios. A dialética descendente parte dos primeiros princípios de volta para as coisas concretas e a multiplicidade deste mundo. A pergunta é, quais os primeiros princípios? Platão tinha dois primeiros princípios, Torren, a unidade, e a oristos diás, a dualidade indeterminada, a diade indeterminada. e com estas diades que a partiam de dentro do uno, ele tentava montar a dialética descendente. O exemplo histórico mais conhecido disso é assim chamada árvore de Porfírio, que é uma árvore, só que temos que imaginar a árvore com o tronco para cima para que fique dialética descendente. E criando então diades, a gente vai chegando, descendo pelas categorias até chegar aqui embaixo à definição de homem como animal racional. Perguntando agora, nos dias de hoje, numa reconstrução do sistema neoplatônico, quais seriam os primeiros princípios, eu responderia que seriam os mesmos que Platão formulou e que poderiam ser apenas precisados acrescentando um princípio que em Platão está implícito. Eu diria que existem hoje três primeiros princípios, ou um primeiro princípio com três partes. Partes essas absolutamente indispensáveis e constituintes desse princípio. A primeira parte do princípio é a identidade. A identidade diz A, a identidade simples. A identidade iterativa diz A, 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 A e três pontinhos. É a iteração do A. A identidade reflexa, diz que A é igual a A. Este é o primeiro princípio, o princípio da identidade, o princípio da unidade que iterativamente se repete e se replica. O segundo princípio é o princípio da diferença. A diferença surge quando surge um B. O B é a diferença no sentido estrito da palavra se e quando ele não estiver pré-programado no A e na série de As ou na identidade de A é igual a A. Quando surge este B que não está pré-programado, os biólogos mais tarde vão chamar isso de mutação por acaso, quando surge este B, esta emergência do novo, este novo que emerge, aí nós temos o princípio da diferença. Sem o que o mundo ficaria uma identidade vazia como aquela esfera de Parmênides. E o terceiro princípio é o princípio da coerência. Pois este B que surge ao lado da série, de dentro da série A, 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 às vezes é coerente, às vezes é incoerente. Este B em certos casos vai ser anulado, em outros casos ele pode ser transformado para ficar coerente. Ou seja, identidade, diferença e coerência são os três momentos motivos deste primeiro grande princípio. A identidade dá a força motora da iteração, da reprodução, da replicação. A diferença, o princípio da diferença engendra o novo. E o princípio da coerência faz que este novo, se totalmente incoerente, seja eliminado. Se parcialmente incoerente, seja adaptado de tal maneira que o todo continue coerente. assim, este primeiro princípio com suas três partes ou com seus três subprincípios rege o mundo, porque o mundo se desdobra a partir do uno e a partir do uno vai se especificando, se replicando, se reproduzindo na unidade e ao mesmo tempo engendrando diferenças que, mediante o princípio, o subprincípio da coerência, devem ficar coerentes com o todo. O que não estiver coerente, em lógica, será eliminado como errado. O que não estiver coerente na natureza, será eliminado pela assim chamada seleção natural. O que não estiver coerente na meta ética é o erro moral, é o pecado, é aquilo que ofende a totalidade e que, como tal, deve ser corrigido pelos agentes morais. Tchau, tchau. A lógica de Hegel começa com três categorias, ser, nada, devir. A tese é ser. E se nós completarmos a proposição para que ela fique completa com o sujeito hiperindicado, nós devemos dizer o absoluto é ser, ou então o universo, tudo aquilo que foi pressuposto e que agora tem que ser reposto é ser. Esta é a proposição tética. Esta é a tese. Esta tese está errada. Esta tese é falsa. Porque nem tudo é ser e apenas ser. O ser, se fosse puro ser, seria aquela esfera de Parmênides, imutável, imóvel, porque não se move, não deixa de existir, não passa a existir. Ela elimina a geração e a corrupção. Ela impede e impossibilita todo e qualquer movimento. Ela impossibilita o tempo. Ela impossibilita o mundo como ele de fato é. Esta tese de que tudo é ser e apenas ser é a tese de Parmênides e ela é simplesmente falsa. Passemos então à antítese de Hegel. O absoluto é nada. Tudo aquilo que foi pressuposto e que agora deve ser no sistema criticamente reposto é nada. Esta tese é igualmente falsa. Porque dizer que tudo é nada não é verdade. Eu sou algo. Os meus interlocutores são algo. Aqueles com quem eu estou dialogando são algo. Esta mesa é algo. Os livros são algo. Significa que é falsa a proposição de que tudo é nada. Sendo falsa a tese e sendo falsa também a antítese correspondente, devemos procurar uma síntese num plano mais alto e mais nobre. Esta síntese é o dever. O universo, o absoluto, não é apenas ser. Não é também apenas nada. O absoluto é exatamente aquele movimento do ser para o nada e do nada de volta para o ser. O absoluto, o universo, é movimento. O universo não é a fixidez de uma esfera imutável, como pensava Parmênides, nem o nada vazio ao qual não corresponde o nosso mundo, que nega a nossa própria existência e que é negado pelo nosso ato de fala. Não, o universo é movimento. O universo é devir. Ele é verdam. De sorte que nós temos, nesta primeira tríade da lógica hegeliana, a síntese, a conciliação entre a filosofia de Heráclito e a filosofia de Parmênides. A tese de que tudo é ser é falsa. A tese de que tudo é nada também é falsa. Correta é a tese de que tudo está em movimento. Correta, portanto, é a esfera de Parmênides se e quando acrescentarmos a ela a ideia de movimento de Heráclito. Tudo flui. Se sobre a esfera de Parmênides corre sempre a água do movimento, nós temos, então, a imagem perfeita do sistema como ele deve ser. O universo não é puro ser, não é puro nada, o universo é devir. E este conceito de devir vai ser ulteriormente elaborado pelas categorias posteriores até chegarmos às categorias de natureza e de espírito. E assim se constitui o sistema. A tese de que tudo é socorro... A tese de que tudo está em movimento, e o77-2-4-4-4-4-4. A tese de que o seu fone é obrigado até chegar a um tempo e conhece a uma informação. A tese de que tudo é o mesmo. A tese de que tudo é picturesquera, a tese de que tudo é realmente a minha tercera. A tese de que tudo é uma ideia de uma história. A tese de que tudo é tão inteligente. A tese de que tudo é tão simples para você. O problema da contradição na dialética recebeu as mais variadas tratativas. Houve diversas tentativas de resolver o problema levantado já por Aristóteles, mas principalmente por Trendelenburg e, em nosso século XX, por Karl Popper. E um grupo, inclusive de amigos meus, seguindo uma tradição que começa em 1931 com um filósofo alemão chamado Robert Heiss, tentou ligar o problema da dialética ao problema das antinomias lógicas. As antinomias lógicas, nós as conhecemos desde a antiguidade, desde a Idade Média, quando o cretense mentiroso foi elevado ao estatuto de uma antinomia ou de um paradoxo insolúvel. Um cretense diz que todos os cretenses são mentirosos. Se essa proposição é verdadeira, então o cretense que diz é mentiroso, então o que ele diz é mentira. Se o que ele diz é mentira, a proposição, então, não é verdadeira, tem que se admitir o contrário. Se a gente admite o contrário, ela é falsa. Se ela é falsa, então o cretense não é mentiroso. Se não é mentiroso, e assim nós entramos num círculo infernal do qual não se consegue sair. Essa antinomia, antigamente, era algo que intrigava os lógicos, mas não dava maiores preocupações à filosofia sistemática como um todo. Só que, na virada do século XIX para o século XX, quando Frege faz a fundamentação da matemática, ele tem que introduzir o conceito das classes que não se contém a si mesmas. E quando manda o primeiro volume de sua obra para Bertrand Russell, Russell descobre que esse conceito é um conceito antinômico. Ele se contém a si mesmo e não se contém a si mesmo. Ou seja, no suprassumo da racionalidade, no âmago da matemática, nós temos uma antinomia. E essa antinomia é algo que nos joga do a verdade para a falsidade sem jamais parar. E é uma força, um movimento lógico, que Robert Heiss, agora, em 1931, pensa ser análogo ao movimento que existe dentro da dialética. Se na lógica, nas antinomias lógicas, há um movimento que nos impede de parar, que impele o pensamento, pensa Robert Heiss, assim também na dialética, há um motor. E se os antigos diziam que esse motor era a contradição, parece que é isso. A contradição potenciada, ou seja, a antinomia, é o motor da dialética. E a gente, então, jogado da falsidade para a verdade, da verdade para a falsidade, precisa sempre correr na frente para não ser pego pela antinomia. Esta ideia da antinomia como força motriz do pensamento e, portanto, da dialética, vai ser exposta por Robert Heiss, em 1931, retomada por um aluno de Adorno, Arendt Kullenkamp, e depois pelo meu amigo Thomas Kesslerim, e mais recentemente pelo meu também amigo Dieter van Schneider, que tentam mostrar que a lógica da dialética é, em seu núcleo, a mesma que a lógica das antinomias. Eu me permito discordar desses meus colegas por dois motivos. Primeiro, porque a solução que eu estou propondo é mais simples. A dialética trabalha com contrariedade e não com contradição. O segundo motivo por que eu discordo é que, nas antinomias lógicas, o que ocorre é uma ipsoflexão. A antinomia é algo em que o sujeito, pelo predicado, se volta negativamente sobre si mesmo. Então, nas antinomias lógicas, ocorre algo muito estranho. É que o sujeito se nega a si mesmo. Eles acharam, então, esses meus colegas, que isso seria um bom caminho para reconstruir a dialética. Van Schneider tenta formalizar isto e não consegue avançar mais do que cinco ou seis passos. E o trabalho feito e apresentado por ele foi, na minha opinião, refutado duramente por Lorenz Puntl, da Universidade de Munique. O meu colega Thomas Kestelring faz a mesma tentativa e vai bem mais longe que Van Schneider. Mas eu diria que o que Kestelring faz é o mesmo que eu estou fazendo. Ele trabalha com contrariedades que nos obrigam a subir a um nível superior. Então, não se trata de antinomia no sentido antigo, ou nem sempre se trata de antinomia. A dialética trata de contrariedade. E se nós dissermos que a antinomia é o núcleo da dialética, não está certo. O certo seria dizer que a saída da antinomia, a solução das antinomias, através da distinção de níveis de linguagem, esta solução das antinomias é o caminho que leva a uma dialética. Feitas estas observações, eu repito apenas que admiro o trabalho desses meus colegas, mas não acho que a antinomia seja o núcleo da dialética. Pelo contrário, existem dialéticas em coisas bem banais em que a estrutura antinômica não se encontra. Por exemplo, na compra e venda de um objeto qualquer, nós temos uma tese e uma antítese, e nós temos depois uma síntese que está no acerto do preço, e não há nada de antinômico nisso. A antinomia é uma forma exacerbada de contradição, e ela é resolvida através da introdução de níveis de linguagem, portanto, das devidas distinções. E se a gente quiser juntar o tema das antinomias com a dialética, nós temos que novamente voltar àquilo que, para mim, é o central, qual é o sujeito lógico da proposição dialética, e com isso voltamos à teoria anteriormente proposta. A antinomia é o sujeito lógico que, para mim, é o sujeito lógico que está no acerto do preço. A antinomia é o sujeito lógico que está no acerto do preço. A antinomia é o sujeito lógico que está no acerto do preço. A antinomia é o sujeito lógico que está no acerto do preço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.